Esse aqui é o Belágua, né? Vamos ver o Belágua Olha o Belágua, pouco mal Deixa eu gravar até ali assim E eu não quero mais menção Peraí, peraí Peraí, rápido Ih, contra o sol Tem que ser mais pra cá Olha esse Belágua, pouco mal Ih, olha aqui uma descida, Sara Ih, olha aqui, é raso, olha Entra aí, só pra ver Olha aqui, olha aqui Aí é raso Deixa eu só ver ali pra cima Rapidola Bye Bom力! Bom力! Bom22 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.